O Senhor é meu pastor, nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos Guia-me amassamente às águas tranquilas Refrigiar a minha alma Guia-me pelas heredas da justiça Por amor de seu nome Crianças orando Crianças recitando Crianças dando glórias São pérolas preciosas Deus te dará forças para vencer É o céu que para pra te ouvir louvar Eu sou um cordeirinho Jesus é meu pastor Destruto o seu carinho E seu sublime amor Nasci no céu Rebanho Por graça divinal Não siga a voz É estranho Mas só a parte Eu vejo anjos no meio da igreja Eu vejo anjos no meio das crianças Eu vejo anjos no meio das crianças Ó Senhor, meu Deus Crianças orando Crianças recitando Crianças recitando Crianças dando glória São pérolas preciosas Deus te dará forças para vencer Para no céu É o céu que para pra te ouvir louvar Crianças recitando Eu vejo anjos no meio da igreja 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 Esconde as nossas crianças De todo mal